Bem, boa tarde a todos. Damos continuidade, então, à 30ª reunião pública ordinária da diretoria Daniel, no período da tarde. Solicito ao senhor secretário que chame o próximo item da pauta. Então, passo a chamar o item de número 11. São os processos 48.500, 68.17, 2010, 67 e 398.2011, 31. Um recurso administrativo interposto pela Construtora Central do Brasil SA, em face do despacho 935 de 2015 da SCG, que hierarquizou os interessados na implantação e exploração da PCH entre pontes, localizada no rio Meia Ponte, no estado de Goiás, com base na resolução normativa 343 de 2008. Diretor-relator, Dr. Reif Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Em 16 de fevereiro de 2011, foram publicados o despacho SGH 653 e 652, conferindo registros ativos às empresas Alupá e Investimento SA, a época em sociedade com a empresa Energias Complementares do Brasil, Geração de Energia Elétrica SA, ASC Brasil e Construtora Central do Brasil SA, CCB, respectivamente, para desenvolvimento do projeto básico referente a PCH entre pontos, os quais foram apresentados pela primeira vez em 10 de janeiro de 2012 e pela segunda em 18 de janeiro de 2012. Em 25 de abril de 2014, foi hierarquizado, através do despacho SGH 1289, o interessado na implantação e exploração desse empreendimento, ficando em primeiro lugar a CCB e em segundo lugar a Alupá. Em 8 de maio de 2014, a CCB apresentou recurso administrativo contra o despacho SGH nº 1.289, registro que em 3 de junho de 2014, as empresas SCB e a Alupá apresentaram um pedido de alteração de titularidade do processo para a elaboração do projeto básico, no qual a Alupá deixaria a sociedade com a SCB Brasil. O pedido foi anuído por meio do despacho SGH nº 3.145, isso em 14 de agosto de 2014. Em 7 de julho de 2014, a CCB apresentou suas contra-razões. Em 19 de agosto de 2014, a extinta SGH consultou, através do memorando 452, a PGE acerca das alegações das empresas que questionaram a natureza jurídica das cláusulas presentes nos contratos de promessa de compra e venda das áreas a serem atingidas pelo reservatório. A consulta foi respondida por meio do parecer nº 438, 2014, isso em 6 de novembro de 2014. Em 10 de dezembro de 2014, a empresa CCB protocolou petição em considerações acerca do posicionamento da PGE. Em 16 de janeiro de 2015, a empresa SCB Brasil, por sua vez, apresentou sua manifestação acerca das considerações elaboradas pela empresa CCB. Em 6 de abril de 2015, a SCG emitiu o despacho 935, deu provimento ao recurso administrativo interposto pela SCB Brasil. Em 20 de abril de 2015, a CCB apresentou recurso administrativo contra o despacho SCG 935, de 2015. Em 12 de maio de 2015, a SCB Brasil apresentou suas contrarrazões. Em 14 de julho de 2015, a SCG, através da técnica 1512, recomendou que fosse mantida a decisão constante do despacho 935, da SCG, que hierarquizou a empresa SCB Brasil em segundo e a empresa SCBB. Em 20 de julho de 2015, o processo foi distribuído. Após reunião com representantes da SCB, consultei a Procuradoria novamente para obter esclarecimentos adicionais. Em resposta, a PGM emitiu o parecer número 655, de 2015, de 1 de outubro de 2015. Em 3 de fevereiro de 2016, apresentou o memorial em que ratifica seu posicionamento e questiona as conclusões do parecer 655, da Procuradoria, é o relatório. Então, existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor Yuri Belchior Atize, representante da Construtora Central do Brasil SA. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhores diretores. Inicialmente, trata-se de um conflito de cláusulas de contrato preliminar de compra e venda para fins de comprovação de critério terra, para fins de hierarquização para implantação da PCH entre pontes. E uma questão que não foi debatida, se quer citada pela Procuradoria, mas que merece esclarecimento, o artigo 112 do Código Civil, afirma que os negócios jurídicos devem ser interpretados da seguinte forma. Nas declarações de vontade, se atenderá mais a intenção nelas com substanciada do que é o sentido literal da linguagem. Por isso que quando nós olhamos para duas cláusulas, por exemplo, tem a cláusula CCB, tem a cláusula ECBrasil, devemos olhar atentamente com a intenção com substanciada, com a intenção, a finalidade do que foi escrito, e não a redação puramente da literalidade do que está escrito. Ao contrário do que afirmou a Procuradoria, com a devida venda e acatamento ao doutor Marcelo Escalante, as promessas de compra e venda apresentadas pela CCB apresentam cláusula resolutória expressa. Está escrito, a desistência por parte da prometente compradora na continuidade de implantação da PCH Interpontes caracteriza condição resolutiva expressa do presente contrato. Ambas as cláusulas são cláusulas resolutivas expressas. A única questão é que tem essa palavra desistência na cláusula CCB, e na IDC Brasil a palavra desistência não vem. Mas se vocês analisarem a intenção do que foi ali colocado, e o resultado prático do que é escrito, vocês chegarão à conclusão que essa cláusula aqui não é de desistência, a outra sim é de desistência. Por quanto? A cláusula nona, caracteriza como cláusula expressa, facultando a desistência da prometente compradora da CCB na continuidade da implantação da PCH Interpontes. Não é a desistência do contrato de compra e venda. Se a desistência não é do contrato de compra e venda, a desistência não existe, para tirar o direito real. Veja bem, a desistência é de implantar a usina. É um fator extrínseco ao contrato de compra e venda. Por isso que não se aplica essa questão da procuradoria, que quer dizer que não tem mais o direito erga hominis, porque a desistência não é puramente do contrato. E a finalidade é, se não fosse obtida a LI, se não fosse ela hierarquizada, se não fosse autorizada, ou qualquer outra questão que impedisse a implantação. Vocês não podem simplesmente obrigar aos agentes que têm que comprar terra, comprarem todas as terras e pagarem. Por isso que a procuradoria relativizou aceitando o contrato de compra e venda, justamente para facilitar essa questão negocial com os proprietários. Mas a exigência era que fosse averbado no cartório de gestos de imóveis, essa questão, esse contrato, para que ele tivesse eficácia contra terceiros. Ou seja, para impedir o vendedor de transferir para terceiros. Ora, em nenhuma das duas clausas o vendedor vai poder transferir para terceiros, porque a desistência que nós estamos vendo é do comprador. Então não tem desistência. A doutrina jurídica é pacífica nesse sentido. A posidade de desistência da compradora jamais poderá ser caracterizada como cláusula de desistência da compra, porquanto a retratabilidade somente se aplica ao vendedor. Porque só o vendedor que é o proprietário nessa situação jurídica, e só ele pode passar para terceiros. O comprador, tanto importa se ele vai desistir ou não, o que interessa é que vai ter uma cláusula, uma averbação chamada A.V., num assentamento do registro de imóveis, dizendo que esse comprador não pode transferir para terceiro, para garantir que o comprador futuramente venha a adquirir. Então esse direito real é garantido. Está lá no cartório de gestos de imóveis. A não haveria incompetência para anular essa averbação, quanto menos discutir se tem desistência ou não. Mas se for para a questão de discutir quem tem desistência, nós vemos que a cláusula aqui, a cláusula da ECBrasil é muito clara, está aqui, no item 6.1.1, a desistência vem aqui por uma questão que está não obtida a licença de instalação, o que aí não é a desistência, mas ou não inicia o pagamento no prazo de 5 anos. E como nós vamos ver mais adiante, esse pagamento não existiu, a escritura pública que eles apresentaram, ela é inválida, ineficaz, e tinha até o final de 2015 para fazer esse pagamento de 5 anos, e não foi feito. Então já houve a rescisão desse contrato. Como que vocês vão hierarquizar alguém com um contrato inválido, um contrato rescindido? Não tem como, senhoras e autores. O item 3.1.2 refere ao pagamento de 80% do preço, ou então, inicia os pagamentos de 5 anos. A expressão ou não é e, então não está condicionado, é ele ir com o pagamento, é ele ir ou o pagamento. Como se não for pagar, se eu faço um contrato com alguém dizendo que se eu não pagar, esse contrato é rescindido, e não há prova do pagamento, o contrato é rescindido automaticamente, porque aqui está escrito, independentemente de interpelação, notificação, está escrito aí na 6.1, notificação, se não tem essa notificação e não houve pagamento, o contrato está rescindido. Então, não adianta, não faz qualquer diferença ter uma averbação no cartório de exibóveis, no contrato da IC Brasil, porquanto o contrato está rescindido de pleno direito. Trata de cláusula notiva unilateral, que te retira o efeito erga hominis, porquanto é desistência intrínseca, senhoras e autores, é uma desistência do contrato de compra e venda. O caso da CC Brasil é muito claro, a desistência é na continuidade do empreendimento, é no processo aqui da ANEL, processo administrativo da ANEL. Mas nós estamos falando que a desistência da IC Brasil, ela é do contrato de compra e venda, é o pagamento da terra. Então, a desistência aqui, pela doutrina jurídica apresentada pela própria procuradoria, dá esse entendimento, que essa é uma clausa de desistência. Ainda que não tenha a palavra desistência, você não pagar é uma desistência. Se você não paga, você desiste. Isso, de fato, ocorreu no mundo jurídico. E aqui a procuradoria afirma que o caracteriza a previsão de arrependimento da existência de clausa que deixa o arbítrio de uma das partes a decisão de não realizar o negócio. Diversamente, no caso da clausa resultória, há a previsão expressa de resolução contratual em caso de ocorrência de evento futuro incerto. A única clausa que deixa o arbítrio das partes a desistência da compra e venda é a clausa prevista no contrato da IC Brasil, que prevê a possibilidade de resolução pelo não pagamento. Inexistência da comprovação da propriedade. A procuradoria, ao justificar o seu entendimento de que o contrato da IC Brasil não tinha de existência, disse o seguinte, que o preço teria sido pago e que a cláusula utiva se tornou inoperante e que a IC Brasil é a proprietária das terras mencionadas, devidamente escrituradas no cartório de registros de imóveis. Srs. diretores, até a data de 4 de setembro de 2016, ou seja, a véspera da última reunião pública, nós apresentamos uma escritura pública comprovando que essa propriedade nunca foi transferida. Essa escritura é inválida, ineficaz e possivelmente, em tese, vai ser declarada como um documento falso, combinado até crime contra essa questão de falsidade documental. Por quê? Não foi assinada por um dos proprietários. O Cristiano Santana Vaz possuía, à época, 12 processos de execução fiscal contra si, e por isso não foi registrado no cartório de registros de imóveis. A IC Brasil tentou ludibriar, Srs. diretores, a inteligência de vossas excelências ao apresentar um documento inválido e ineficaz que não cumpre o que é dito na legislação de regência, o pagamento das dívidas é condição sine qua non para transferência de qualquer tipo de propriedade. no próprio processo do cartório de notas e protestos, não é o cartório de registros de imóveis, é onde você faz essa escritura de compra e venda. E nesse cartório você leva registro no cartório de registros de imóveis. Ou seja, a escritura pública de compra e venda não tem nenhum valor jurídico se ela não for averbada no assento do registro de imóveis. A propriedade só se consolida quando há o registro. E isso não aconteceu. Não há, Srs. Diretores, mas o Fábio, que encontra aqui presente, ele foi no cartório e teve acesso aos documentos a simples requerimento e naquele processo constrava os dois processos de execução fiscal. Não tinha nada consta. Não havia nada consta do Cristiano Vaz, um dos proprietários de imóveis, por isso não podia transferir. A não ser que a ICB Brasil tenha pago nos últimos dias a dívida do Cristiano e ele tenha feito uma nova escritura pública. Mas se isso não aconteceu, essa propriedade não foi transferida. Não foi transferida, não tem como registrar no cartório de imóveis. Então a procuradoria se equivocou na afirmação de que teria sido registrado que o preço foi pago. Não tem nenhum comprovante de pagamento dessa propriedade no processo. Apesar de nós termos instado a parte a ICB Brasil a comprovar isso. Não comprovou. E a causa também, está falando no final ali, que foi devidamente escriturada no cartório de imóveis. Não existe nenhuma prova, Srs. Diretores, que isso ocorreu. Nós apresentamos todas as certidões originais desses cartórios. Documentos originais, que atestam que esse fato é uma inverdade. E os senhores, como sabem, até a próxima resolução 673, diz que o agente que usa de má fé processual para obter esse proveito econômico, ele deve ser penalizado. É por isso que eu peço que os senhores penalizem esse agente por ter trazido essas informações inverídicas. Conforme certidão de ônibus reais, então, como afirma de 4 do 7, de 16, não consta essa averbação. Tão pouco registro no cartório de imóveis competente. Como o contrato preliminar de compra e venda apresentado pela IC Brasil possui compromisso impossível de ser cumprida, e face da impossibilidade de que este ano transfere o imóvel, a IC Brasil é de concluir pela invalidade da propriedade apresentada. Ademais, Srs. Diretores. O contrato da IC Brasil preliminar foi firmado em 1 de 2 de 2010. Tinha 5 anos para pagar. Até 16 de 2 de 2015. Não foi pago, não foi transferido. Então, também, o contrato preliminar que foi apresentado para hierarquizá-lo, ele também perdeu seus efeitos. Já estou concluindo. Havendo também cláusula de usufruto, esse é o argumento mais importante, Srs. Diretores. Havendo cláusula de usufruto vitalício, averbado na estrutura pública, esse imóvel, quem está comprando não tem nem a posse desse imóvel. Não tem nem a posse. Infelizmente, a procuradora não aprofundou a sua análise nesse nosso argumento. E, lamentável, porque isso é muito claro. O proprietário somente poderá tomar posse do bem se houver morte ou renúncia do usufrutuário. Nós argumentamos isso em petição e aí, a IC Brasil, em janeiro de 2016, 4 anos depois do prazo de 14 meses para apresentar a propriedade, ela vai apresentar uma renúncia do usufrutuário. Ora, Srs. Diretores, então nós não estamos mais num direito concorrencial. Não existe mais concorrência. Então, a qualquer momento, eu posso ratificar os documentos, eu posso modificá-los. Olha, Srs. Diretores, isso aqui é um argumento invencível. A CCB ratificou a suposa cláusula de desistência mediante aquisição e transferência também de 30 hectares. Ora, se a procuradoria pôde utilizar esse argumento, da mesma forma nós utilizamos. Então, houve a consolidação de 5 hectares escriturado e comprovado no processo. Então, no final a cabo, Srs. Diretores, a IC Brasil não tem nenhuma propriedade e a CCB tem 5% da propriedade, ratificando essa suposta desistência da mesma forma que argumentou a procuradoria. Por todo o exposto, requer que essa vossa senhoria seja dado provimento ao recurso da CCB para requisar em primeiro lugar na forma do que foi requerido e exposto nas razões recursais e nas manifestações subsequentes. Muito obrigado, Srs. Diretores. Então, convido o Dr. Fabiano Mafra Siqueira, representante da Energias Complementares do Brasil, Geração de Energia Elétrica S.A. Boa tarde a todos. O processo foi bem historiado, e vou procurar ser o mais breve possível. Gostaria de fazer alguns comentários iniciais. Basicamente, é que é uma questão aqui, como se vê, que tem uma natureza eminentemente jurídica em que se está discutindo o direito de propriedade. Eu acho que a análise nesse processo foi bastante exaustiva por parte da Procuradoria da ANEL, que por três vezes se manifestou no processo e em sentido diverso ao que postula a concorrente CCB. Corroborando, então, a hierarquização feita pela ANEL é de hierarquizar a ECBrasil em primeiro lugar para implantar e explorar a PCH entre pontos. Eu acho que a ECBrasil se cercou, não só da Resolução 343, como de vasta jurisprudência no âmbito da ANEL, ao contrário da CCB, para buscar, de fato e de direito, adquirir a propriedade na área da PCH. tem dois pontos que eu acho que merecem ser registrados, apesar de não ser o objeto do recurso, mas é importante para historiar, em que em dois momentos desse processo, a CCB deixou de cumprir com suas obrigações e não foi diligente frente à ANEL. Num primeiro momento, ela deixou de manter a garantia de registro dela vigente e, posteriormente, numa fase já de hierarquização, ela não entregou os dados topográficos completos para possibilitar ou proferir a decisão de hierarquização. Bom, aqui eu não vou me alongar, basicamente eu fiz uma linha do tempo mostrando, em vermelho, esses dois pontos em que houve a falta de diligência da CCB, os três pareceres da Procuradoria, com um deles relacionado ao recurso da ECB Brasil e os outros dois relacionados ao recurso da CCB. O primeiro deles dando provimento ao recurso da ECB Brasil, os outros dois dando improvimento ao recurso da CCB. Com relação ao contrato da ECB Brasil, existe uma questão importante ficar claro aqui que são instrumentos completamente distintos, ou seja, o contrato da ECB Brasil é um contrato de compra e venda com cláusula resolutiva expressa, com previsão nos artigos 474 e 475 do Código Civil, ao passo que o contrato da CCB é um compromisso de compra e venda com previsão em outro artigo do Código Civil que é o 1417, ou seja, então são instrumentos distintos que prevê a cláusula de arrependimento. Aqui basicamente está transcrito as duas cláusulas dos dois contratos, já foi falado na outra sustentação, mas eu vou me ater à cláusula da CCB que está muito claramente dito, a questão da desistência e reconhecido pela Procuradoria. Essa questão da cláusula de arrependimento é uma questão que já existe uma vedação de longa data aqui na ANEL. São mais de 10 anos, são pareceres de 2003, 2007, 2008 e 2011 que versam no assunto e mais recentemente no presente processo três pareceres que analisaram a questão. Peço licença para me socorrer dos pareceres, está certo? Mais recentes da Procuradoria só para, de forma objetiva, dizer o 438, parágrafo 20 e 21 deixa bem claro a existência de cláusula de arrependimento nos contratos da CCB, está certo? E, nesta condição, não ocorrerá o direito real mesmo com o registro em cartório de imóveis. Também, o mesmo parecer deixa claro que o instrumento da EC Brasil é um instrumento completamente distinto, está certo? Que não existe nenhuma vedação legal está certo? Tanto que, é uma coisa que é importante pontuar, que a partir do nosso instrumento confeccionou-se uma escritura pública. Ao contrário da CCB que não trouxe nenhuma escritura para o processo. Ou seja, se o instrumento dela possibilitasse isso, ela teria feito. A relação ao parecer 655, que é posterior, ele convalida a situação da causa de arrependimento constante no contrato da CCB e opina pelo improvimento do recurso da CCB. Mais recentemente, respondendo uma petição da CCB de novembro de 2015, a Procuradoria faz uma terceira análise, convalidando todas as outras e faz uma observação que essa manifestação da CCB visa tumultuar o presente processo a fim de confundir e procrastinar o julgamento do mesmo. um último ponto que chama a atenção é que os contratos da CCB quem figura lá é uma SPE a ser criada, ou seja, condicionando a um evento futuro, ou seja, devendo essa SPE ser constituída, registrada na junta comercial que por si só supera o prazo de 14 meses da resolução 343. E por fim, uma coisa importante, as três posições da Procuradoria estão em sintonia com toda a jurisprudência da ANEL de decisões não só pareceres da própria Procuradoria como também da Diretoria da ANEL em processos de seleção e hierarquização realizados na agência nos últimos 10 anos. Vou dar um exemplo aqui, o despacho 2199 que selecionou a PCH Saltim. Ou seja, alterar esse posicionamento significa ter que rever as decisões para trás. E concluindo, o compromisso na verdade a CCB traz um compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, portanto, um instrumento evidentemente não aceito pela ANEL. Já o contrato da ICBrasil é um contrato que é um instrumento jurídico adequado, reconhecidamente adequado, conforme resolução 343, e dessa forma entendemos que deve ser mantida a decisão contida no despacho 935, hierarquizando em primeiro lugar ICBrasil e em segundo lugar a CCB. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, procuradoria. Trata-se de processos de hierarquização em que se discute a aplicação da regra definida no artigo 11, inciso 3, da resolução 343, de 2008, que determina como critério de desempate aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório. Então, historicamente, apesar da norma estabelecer o termo proprietário, Anel tem admitido promessas de compra e venda para atendimento ao critério de terra, desde que o contrato preliminar esteja registrado em cartório e não contenha cláusula de arrependimento, uma vez que nessas condições o prometente comprador adquire direito real do imóvel. Então, sob essa ótica, o procurador analisou os contratos apresentados tanto da empresa CCB quanto da empresa ICBrasil. O contrato apresentado pela empresa CCB é uma promessa de compra e venda cuja cláusula nona prevê textualmente que a desistência por parte da promitente compradora, ou seja, da CCB, na continuidade da implantação da PCH caracteriza a condição resolutiva expressa do presente contrato. Então, ao analisar a referida da cláusula, a procuradoria entendeu que ela configura uma cláusula de arrependimento, pois revela que a desistência de implantar o empreendimento é um direito puramente protestativo sobre o qual não recai qualquer discussão, podendo ser exercido a qualquer momento sem qualquer justificativa. Assim, entende-se que o contrato apresentado pela CCB não possui natureza jurídica de direito real, mas simplesmente obrigacional. por sua vez, a empresa CCB apresentou um contrato de compra e venda com cláusula resolutiva expressa. A cláusula 6.1 do contrato da CCB determina que o contrato de compra e venda perderá o seu efeito e restará automaticamente rescindido, independentemente de notificação, voltando a propriedade aos vendedores, caso não seja concedida a licença de instalação ou não iniciem os pagamentos em 5 anos a contar da assinatura do contrato. Ou seja, os contratantes não deixaram o simples alvedrio de uma das partes o direito de arrependimento, mas estabeleceram prévia e taxativamente as hipóteses nas quais o negócio jurídico seria resolvido. E aqui a lei de registros públicos admite tanto a compra e venda pura quanto a compra e venda condicional, sem que isso configure como uma cláusula de arrependimento. Com relação à previsão do não início do pagamento, a Procuradoria também considera que não se trata de cláusula de arrependimento, mas de cláusula resolutiva, que regula a inadimplência do contrato. O contrato de compra e venda pode prever que o pagamento do preço se dê no ato de sua celebração ou a prazo, de uma só vez ou em prestações. Então, qualquer contrato, seja promessa de compra e venda, seja contrato de compra e venda, deve prever que o inadimplimento do pagamento ensejará a resolução do acordo. Tal cláusula está expressa no contrato em questão, mas poderia ser até mesmo tácita, em razão do princípio da exceção do contrato não cumprido, que tem origem no direito romano e obriga o devedor a pagar seu débito para que a outra parte possa cumprir sua obrigação no contrato. E a exceção poderá ser invocada a qualquer momento, independentemente do motivo que levou a outra parte ao inadimplimento. Portanto, sendo um contrato sinalagmático, o vendedor não está obrigado a entregar e manter a vença se o comprador se tornar inadimplente. E isso ocorre cotidianamente nas relações jurídicas. Um exemplo é o caso da pessoa que firma uma promessa de compra e venda de um imóvel na planta, mas não consegue o financiamento necessário para adimplir com sua obrigação na época própria. Então, nesse caso, o vendedor não está obrigado a transferir a propriedade plena para o prometente comprador em razão de sua inadimplência. Então, nesse sentido, a cláusula 6.1 do contrato da ECBrasil, na parte que prevê o inadimplemento, configura uma prerrogativa ao vendedor e não ao comprador, não se caracterizando como cláusula de arrependimento. E aqui, por fim, a Procuradoria ressalta que a ANEL não possui competência para avaliar as questões meramente cartoriais, ou seja, se o cartório deveria ou não os contratos, aquela questão do usufruto, questão de validade ou então eventual falsidade de documento. O que compete a ANEL é avaliar se os documentos apresentados são adequados à comprovação da propriedade para fins de hierarquização. Assim, a Procuradoria reitera todos os três pareceres exalados nos autos, opinando pela manutenção do despacho da SCG. Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa CCB contra o despacho SGH 935 e 2015. A citada decisão deu provimento ao recurso administrativo apresentado pela SCB e hierarquizando com base no inciso 3 do artigo 11º da resolução normativa 343-2008, em primeiro lugar a SCB e em segundo a CCB com o recurso interposto pretende a interessada que seja retomada a hierarquização originalmente promovida pela antiga SGH. conforme disposto na resolução 343, na hierarquização dos projetos básicos considera-se o proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis. A análise da superintendência passa por verificar a extensão da área composta-se efetivamente comprovada pelos concorrentes. É em torno dessa comprovação que se encontra o impasse aqui analisado. Cada parte indica que a documentação da concorrente é inválida e diante da presença de cláusulas de resolução contratual. No recurso administrativo de 8 de maio de 2014 que ensejou a revisão da hierarquização pela SCG a SCB argumentou que a CCB havia inserido cláusula de arrependimento em seu compromisso de compra e venda de área de terra necessária para o reservatório o que invalidaria os contratos de promessa de compra e venda apresentados. Em resposta a CCB afirmou que a cláusula questionada seria a resolutiva unilateral e que serviria para conferir segurança à empresa no caso de não lograr êxito no processo de licenciamento ambiental para o empreendimento algo com o qual a própria recorrente também teria se preocupado em seus contratos. Consultada acerca da natureza jurídica da cláusula contratual de ambas as concorrentes a procuradoria emitiu parecer o 438 em 2014 que em síntese esclareceu que a existência de cláusula de arrependimento em compromisso de compra e venda seria incompatível com a necessidade de construção de direitos reais necessários à prova da posse da propriedade para fim de hierarquização. Assim, com base no entendimento firmado pela Procuradoria a SCG sucessora da SCGH posicionou-se pela revisão do resultado da hierarquização. Inconformada com a mudança a CCB interpôs recurso administrativo o seu recurso questiona o parecer 438 da Procuradoria primeiramente alegando que a análise for omissa quanto aos argumentos expostos e em especial quanto à previsão de resolução contratual em favor da SCB e no caso de não serem iniciados os pagamentos previstos em até 5 anos da assinatura do compromisso. Em seguida, busca esclarecer que a cláusula resolutiva constante em seu contrato foi confeccionada com o intuito de conferir segurança à empresa para o caso de um empreendimento não obter licenciamento ambiental ou mesmo a intercorrência de outro fato impeditivo à sua implementação. Ainda volta a alegar que o contrato da SCB haveria cláusula de desistência já que nas palavras da recorrente a SCB poderá desistir unilateralmente do compromisso de compra e venda mediante o não pagamento de preço no prazo de 5 anos. Em resposta a SCB mais uma vez afirmou que em seu contrato há uma cláusula resolutiva expressa que em nada se confundiria com a dita cláusula de arrependimento dos contratos da CCBB pois sua resolução estaria condicionada a evento futuro independentemente da vontade das partes. Mais uma vez ressalto-se que esse foi o entendimento adotado pela Procuradoria quando consultada pelo STH acerca desta mesma questão. Finalmente a CCB afirmou que caso sejam considerados inválidos os compromissos de compra e venda apresentados por ambas as empresas por conterem cláusulas de desistência restaria apenas uma propriedade adquirida por ela cujo preço teria sido pago em 30 de setembro de 2014 e que corresponderia a 1,49% do reservatório de empreendimento. Não obstante os argumentos apresentados ressaltam-se que conforme a análise realizada pela antiga SGH na nota técnica 27 217 de 2014 a EC Brasil à época em sociedade com a LUPAR investimento S.A. era detentora de 2,65% da área afetada pelo reservatório da PCH entre pontes enquanto que os contratos da CCB abrangiam 44,22%. Contudo dos compromissos de compra e venda apresentados pela CCB apenas um não continha a cláusula questionada aquele referente à fazenda Dourados cuja matrícula de número 2.563 correspondente a 1,49% do reservatório e cujo preço foi pago em 30 de setembro de 2014 de acordo com a empresa Diante do posicionamento da Procuradoria a ECG emitiu a nota técnica 1512 mantendo sua decisão e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria Após reunião com a CCB minha assessoria consultou novamente a Procuradoria com vistas a obter maiores esclarecimentos e em resposta a Procuradoria explanou sobre competência da agência em relação aos documentos que comprovam a propriedade da área de reservatório no intuito de promover a arquiteturação a ANEL avalia a documentação comprovatória da propriedade referente ao reservatório e do aproveitamento objeto de concorrência não cabe a ANEL negar validade aos contratos celebrados entre as partes para a questão da propriedade das terras do reservatório bem como avaliar questões meramente cartoriais por outro lado a função da agência é avaliar se os documentos apresentados são adequados à comprovação da propriedade para fim de hierarquização assim sendo em resposta ao questionamento formulado pela assessoria do diretor relator a Procuradoria esclareceu que a ANEL não possui atribuição de avaliar a validade cartorial documental de qualquer instrumento contratual e ou barra documento juntado aos autos suas atribuições restringem-se a análise dos documentos apresentados para fim de comprovação da propriedade das áreas de reservatório nos termos do artigo 11º da resolução ANEL nº 343 de 2008 como que foi posto nos presentes autos acerca da possibilidade de sua utilização como instrumento apto para fim de hierarquização dos projetos básicos em relação à clausa 6.1 constante do contrato da ECBrasil logo a inserção do vocábulo ou da clausa 6.1.1 da ECBrasil não representa a adoção de clausa de desistência ou de arrependimento haja vista que mencionada a clausa contempla conforme o jesucidado no par de C438 clausa resolutória expressamente pactuada pelas partes que não deixaram ao simples alvedrio de uma das partes o direito de arrependimento mas que estabeleceram taxativamente as hipóteses nas quais o negócio jurídico resolve-se caso ocorra uma das condições alencadas nas clausas retro citadas demais diante da despeito da posição da clausa resolutória ao contrato de compra e venda da ECBrasil o preço já foi totalmente pago conforme demonstra a verbação da escritura de compra e venda acima citada o que demonstra em última instância que a clausula resolutiva tornou-se inoperante e que a ECBrasil é a proprietária das terras mencionadas devidamente escrituradas no cartório de registro de imóveis em relação à clausa nona constante dos compromissos de compra e venda de imóvel apresentado pela ECB a clausa nona dos contratos de compromisso de compra e venda não estabelece quais os motivos que podem ensejar a desistência da implantação da PCH entre pontos motivo pelo qual conforme disposto acima traz-se direito de arrependimento tendo em vista que decorre um discurizamento do desejo de uma das partes qual seja a ECB assim sendo o motivo que enseja a desistência pode ser qualquer um estando sujeito ao alvedrio da ECB o que demonstra a adoção de cláusula de arrependimento e retiro o caráter de direito real do compromisso de compra e venda conforme exposto ao longo deste voto os documentos para a comprovação da posse das terras possuem natureza diversa aquele apresentado pela ECB consiste em compromisso de compra e venda que possui cláusula de arrependimento o que retira a natureza de direito real do contrato e inviabiliza a sua utilização para fins de hierarquização já o outro apresentado pela ECB consiste em contrato de compra e venda o qual obtém cláusula resolutiva que mantém o contrato válido desde o início ou seja o negócio jurídico vigorará plenamente desde a sua constituição mas verificando-se a condição o direito de se extinguir dessa forma as cláusulas que estão sendo questionadas promove diferentemente resultado jurídico uma vez que a cláusula de arrependimento retira a irrevogabilidade e retratabilidade da avença ao contrário da estipulação de uma condição resolutiva expressa que não impede a criação de direitos reais conforme ocorre com uma cláusula que estatue a possibilidade de arrependimento e na tabela a seguir são apresentados os teores das cláusulas em seu respectivo derrubamento então nós procuramos nessa tabela mostrar as cláusulas e as principais diferenças entre a promessa de compra e venda e o contrato na primeira que é uma cláusula de contrato de compra e venda apresentada já a desistência da implantação da PCH uma vez que se trata de um direito de arrependimento de uma das partes então conforme nós observamos existe duas posições uma de contrato e outra de promessa de compra e venda e no caso de promessa de compra e venda na avaliação nossa e também da procuradoria e também da SGH da SCG é no sentido de que o que prevalece nesse caso aqui seria o contrato de compra e venda apresentado pela ECBrasil após a análise todo o processo inclusive do último memorial encaminhado pela CCB entendo que as diferenças entre os contratos está suficientemente clara a se o encaminhamento dado pela SCG respaldado pela procuradoria deve ser mantido diante dos postos que constam no processo 48.500 00 6871 barra 2010 de disto 67 e o 48.500 398 barra 2001 de disto 61 voto para conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela construtora central do Brasil S.A. CCB contra o despacho SCG de número 935 de 2015 que hierarquizou os interessados na implantação e exploração da PCH entre pontos localizada no meia-ponte no estado de Goiás com base na resolução 343 de 9 de dezembro de 2008 é o voto tem discussão bem senhores diretores a gente extrai do relato aqui do diretor Reiv que o ponto fulcral aqui da controvérsia reside em apreciar instrumentos particulares de compra e venda em que um tem cláusula resolutiva ou tem cláusula de arrependimento e a questão da CCB colocando que a cláusula que apresenta em sua instrumento particular de compromisso de compra e venda não é cláusula de arrependimento e sim cláusula também resolutiva se a gente for observar a jurisprudência aqui desse colegiado tem dois casos que foram emblemáticos e muito marcantes o primeiro deles aconteceu lá em 2001 no que diz respeito a PCH Mosquitão foi a primeira vez que o colegiado se deparou com essa matéria mas no caso da PCH Mosquitão imprimiu uma linha de raciocínio que vigorou até 2008 então naquela na situação naquela ocasião uma das empresas tinha escritura pública de registro de imóveis e a outra tinha instrumento particular de compromisso de compra e venda e de acordo com o parecer da procuradoria da ANEL qual que era a melhor forma de se interpretar o artigo 18 da resolução 395 que vigorava a época como é que se garantia a titularidade da terra então a procuradoria pontuou que a posse do imóvel e o seu livre de expor ela se caracterizava por uma das seguintes situações primeiro aquele que for proprietário ou segundo aquele que tiver o direito de livre de expor e dizia a procuradoria que a conjunção ou indicava a alternância da situação do sujeito da relação ou ele é proprietário ou ele é detentor do livre de expor e sendo esse último identificado no direito agrário como o posseiro então quando se mencionava ou aquele que tiver direito de livre de expor que não teria escritura mas que seria o posseiro e que nessa condição não há que se falar em registro de cartório então na primeira situação era proprietário ficava evidente que não se bastava ser somente o detentor do domínio do imóvel há de ser também o detentor da posse e consequentemente ter o livre de expor então aquele que desfruta da condição de proprietário naturalmente possui a documentação passada em cartório do registro de imóveis e segundo o entendimento da procuradoria então a disputa tinha que ser resolvida na base da propriedade das terras tendo em vista que o instrumento particular de compromisso de compra e venda ainda que averbado no registro de imóveis não conferia o direito de livre de expor das terras e portanto não deveria ser acatado esse era o entendimento majoritário da ANEL nesse julgamento de 2001 da PCH Mosquitão mas com o passado tempo nós tivemos um outro julgamento aqui também emblemático foi até citado por um dos representantes que fizeram sustentação oral que ocorreu em 2008 e que diz respeito a PCH Saltinho no caso da PCH Saltinho também volta-se a questão uma empresa tinha escritura pública a outra tinha compromisso particular de compra e venda e naquela ocasião mudou-se o paradigma do colegiado eu posso dizer que aquele julgamento foi um divisor de águas aqui de como interpretar esse tipo de situação no caso da PCH Saltinho passou-se a catar então a escritura a promessa de compra e venda também como o instrumento apto a comprovar a propriedade ao direito de livre disposto das terras então a primeira análise aconteceu no caso da Saltinho assim como nesse tiveram três pareceres da procuradoria o primeiro foi um parecer de 2003 que foi era o parecer mas como não tinha sido aprovado ainda pelo colegiado era um mero opinativo jurídico ainda o parecer 58 de 24 de fevereiro de 2003 que concluiu pela validade da citação da promessa de compra e venda e naquele julgamento ainda tendo presente o caso lá de mosquitão onde não se acatava promessa de compra e venda apenas escritura pública alguns questionamentos foram foram feitos a procuradoria então primeiro citou-se uma decisão do Tribunal de Contas da União de um julgado lá de 2006 que determinou que a ANEL comprovasse a propriedade das áreas de terras ou direito de livre dispor de terrenos onde serão implantadas usinas geradoras mediante a exigência independentemente da apresentação obrigatória e espontânea de outros expedientes da certidão atualizada do registro imóvel contendo a cadeia dominial e a negativa de ônus e conforme se extrai lá do do acórdum que foi o o acórdum 1003 do julgado de 2016 dizia-se que a melhor interpretação para o inciso terceiro do artigo 18 da resolução 395 era de exigir a certidão atualizada do registro de ônus do imóvel contendo a cadeia dominial e a negativa de ônus e também teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ao analisar a natureza jurídica da promessa de compra e venda onde o julgado resultou num Resp 667242 de 22 de outubro de 2007 que dizia que o compromisso de compra e venda embora assinado em caráter irrevogável e retratável não tem um condão de transferir o domínio e com isso o posterior distrato ainda que em período suspeito impede que a execução seja processada como base no imóvel que se refere o negócio então diante do entendimento do julgamento da PCH Mosquitão desse encaminhamento do TCU e dessa decisão do STJ instou-se a procuradoria mais uma vez a se manifestar e a procuradoria assim o fez pelo parecer 304 de 9 de junho de 2008 em que ratificou o posicionamento externado no parecer 58 de 2003 e no parecer 395 de 2007 que aceita como válido o compromisso de compra e venda para então atender os critérios do artigo do inciso 3º do artigo 18 da 395 especialmente pela natureza do direito que conferem aos compromissários que pode se tornar proprietário de bens que lhe foram prometidos desde que fosse de forma irretratável então naquele julgamento da APCH Saltinho eu acho que ele traz um elemento importante para cá está lá no parecer 395 de 2007 que a propriedade da terra ela pode ser comprovada diante de 3 requisitos primeiro da promessa de compra e venda celebrada por instrumento público ou particular da inexistência de pactuação na promessa de compra e venda de cláusula de arrependimento então aqui se consolida um direito importante que até um dos representantes da ECE Brasil mencionou então lá em 2008 teve esse entendimento que não poderia ter cláusula de arrependimento e que deveria-se ter cláusula resolutiva seria acatada então agora nós nos deparamos deve ter tido outros casos assim mas esses dois foram muito marcantes a de PCH Saltinho e a de PCH Mosquitão e agora também o da PCH Entre Pontes então trazendo os conceitos do julgamento anterior o primeiro mudou-se então o caminhamento majoritário do colegiado passou-se a aceitar também além da escritura a promessa e naquele julgamento de 2008 ficou então muito delineado que não seria acatado promessa com cláusula de arrependimento somente cláusula resolutiva e nesse terceiro julgamento então que enfrentamos diferente dos outros dois aqui não tem escritura praticamente estamos tratando com ambos com promessa só que um agente tem promessa que tem cláusula de arrependimento e o outro agente tem promessa que tem cláusula resolutiva se tem cláusula de arrependimento ou se a cláusula é resolutiva como é um entendimento meramente jurídico eu vou acatar o opinativo da procuradoria onde qualificou que um é resolutivo e o outro tem cláusula de arrependimento então logo a cláusula de arrependimento tem que ser afastada aquelas promessas na linha de que propõe o relator do processo então está alinhado com a praxis dessa agência que vem desde 2008 e essa análise foi feita aqui em três momentos tiveram três pareceres a gente observa que teve o parecer 438 6 de novembro teve o parecer 655 aqui de outubro e teve um terceiro que foi citado aqui no voto então fica muito bem caracterizado essas promessas de compra e venda superado esse assunto só tem dois pontos que eu queria ouvir da procuradoria aqui diante da sustentação oral do representante da CCB ele coloca que um dos documentos apresentados ele é inválido e ineficaz não sei se a gente teve a oportunidade de se debruçar a esse documento de terra que é o que diz respeito ao senhor cristiano santana vais e o outro ele cita que pelo que nós acatamos que é um documento de uso frutuário e que também não conferiria esse direito eu gostaria também de avaliar se essa análise foi feita na análise dos documentos foi o que eu falei doutor Andressa a gente não analisou porque a ANEL não tem essa competência de analisar se houve falsidade se a parte que assinou tinha competência para assinar o contrato ou não o que a gente analisa é o contrato que foi registrado no cartório então se a parte trouxer um documento atestando documento jurídico atestando que aquilo é falso não poderia ser levado a registro a gente acata mas a ANEL não pode entrar nessa seara então a gente presume a legitimidade do empreendedor de apresentar aqui os documentos como em vários outros casos muitas vezes os agentes alegam a ANEL não tem essa competência então a gente inicia a fase de votações eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o voto do relator então eu proclamo o resultado a diretoria da ANEL decidiu por conhecer e no mérito indeferiu o recurso administrativo interposto pela Construtora Central do Brasil S.A. CCB contra o despacho da SCG número 935 de 2015 que era arquizou os interessados na implantação e exploração da PCH entre pontes localizada no Rio Meia Ponte no estado de Goiás com base na resolução número 343 de 9 de dezembro de 2008 Sr. Secretário próximo item